Então, tio Chico, boa tarde. Está bom? Como é que vai? Então, olha lá uma coisa. Que idade é que você tem? Eu? Sim. 88 anos. 88 anos? É lá há tanto ano. Já estou quase 89. Então, olha lá, você era contrabandista. Oi. Contrabandista, por favor. E o que é que eu lavava para a Espanha? Lava um café. Lava um café? E o que é que traziam? Roupa. Roupa? E como é que lhe pagavam, tio Chico? Ah, bem, por lá com fome. Uma vez tinha um preso, outra vez tinha outros. E outra vez tinha o que deixar lá. Não tinha o dia, tinha esperado para ver-se um desviro. Ah, e andou a fugir à guarda? Andou a fugir à guarda? Oh, andei a fugir à... Andei a apanhada, apanharam-me também, mas não me prenderam. Quais é que eram os piores? Eram os portugueses ou os espanhóis? Espanhóis. Os carabineiros? Espanhóis. Eram os piores? O que era? Atiravam a matar? Ainda mataram um aqui no monstro. Ah, mas foi em português. Mataram um aqui no monstro. Está bem, tio Chico. Então, boa tarde e bem-haja. Saudinha. Tchau, tchau.